Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Deus que criastes a luz, sois luz do céu radiosa, o firmamento estendestes com vossa mão poderosa. A aurora esconde as estrelas e o seu clarão vos bendiz. A brisa espalha o orvalho, a terra acorda feliz. A noite escura se afasta, as trevas fogem da luz. A estrela da alva fulgura, sinal de Cristo Jesus. Ó Deus, sois dia dos dias, sois luz da luz na unidade. No só poder sobre os seres, no nosso amor e a trindade. Perante vós, Salvador, a nossa fronte inclinamos. A voz ao Pai e ao Espírito, louvor eterno cantamos. Ó Senhor, não desprezeis Um coração arrependido Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia Na imensidão de vosso amor purificai-me Lavai-me todo inteiro do pecado E apagai completamente a minha culpa Eu reconheço toda a minha iniquidade O meu pecado está sempre à minha frente Foi contra vós, só contra vós que eu peguei E pratiquei o que é mal aos vossos olhos Mostrais assim quanto sou justo na sentença E quanto é reto o julgamento que fazeis Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade E pecador já minha mãe me concebeu Mas vós amais os corações que são sinceros Na intimidade me ensinais sabedoria Aspergi-me e serei puro do pecado E mais branco do que a neve ficarei Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria Exultarão estes meus ossos que esmagastes Desviai o vosso olhar dos meus pecados E apagai todas as minhas transgressões Cria em mim um coração que seja puro Dai-me de novo um espírito decidido Ó Senhor, não me afasteis de vossa face Nem retireis de mim o vosso santo espírito Dai-me de novo a alegria de ser salvo E confirma em mim com espírito generoso Ensinarei vosso caminho aos pecadores E para vós se voltarão os transviados Pois não são de vosso agrado os sacrifícios E se oferto um holocausto rigidais Meu sacrifício é minha alma penitente Não desprezeis um coração arrependido Sede benigno com cião por vossa graça Reconstruí Jerusalém e os seus muros E aceitareis o verdadeiro sacrifício Os holocaustos e oblações em vosso altar Demos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor não desprezeis Um coração arrependido Ó Senhor mesmo na cólera Lembrai-vos de ter misericórdia Eu ouvi vossa mensagem ó Senhor E chegue de temor Manifestai a vossa obra Manifestai a vossa obra pelos tempos E tornai-a conhecida Ó Senhor mesmo na cólera Lembrai-vos de ter misericórdia O céu se enche com a sua majestade E a terra com sua glória Seu esplendor é fulgurante como o sol Sai em raios de suas mãos Nela se oculta o Seu poder comúvel Seu poder vitorioso Para salvar o vosso povo Vossa existir Para salvar o vosso ungido E lançastes pelo mar Vossos cavalos No turbilhão das grandes águas Ao ouvi-lo estremeceram-me as entranhas E tremeram os meus lábios A cara penetrou-me até os ossos E meus passos vacilaram Confiantes para o dia da aflição Que virá contra o opressor Ainda que a figueira não floresça Nem a vinha de seus frutos A oliveira não dê mais o seu azeite Nem os campos a comida Mesmo que faltem as ovelhas Mesmo que faltem as ovelhas nos abriscos E o gado nos corrais Mesmo assim eu me alegro no Senhor Exulto em Deus meu Salvador O meu Deus e meu Senhor é minha força E me faz ágil como a força Para as alturas me conduz com segurança Ao cântimo de salmos Demos glória a Deus Pai onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ó Senhor mesmo na cólera Lembrai-vos de ter misericórdia Glorifica o Senhor Jerusalém Ó Sião canta louvores ao teu Deus Glorifica o Senhor Jerusalém Ó Sião canta louvores ao teu Deus Pois reforçou com segurança as tuas portas E os teus filhos em teu seio abençoou A paz em teus limites garantiu E teus filhos em teus filhos em teus filhos E teus filhos em teus filhos em teus filhos Ele envia as suas ordens para a terra E a palavra que ele diz Ele faz cair a neve como a lã E espalha a geada como cinza Onde vão lança as migalhas do granizo Ao seu frio Ao seu frio as águas ficam congeladas Ele envia a sua palavra e as derrete Sobra o vento e de novo as águas correm Anuncia a sua palavra Seus preceitos e suas leis a Israel Nenhum povo recebeu tanto carinho A nenhum outro revelou os seus preceitos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Senhor Jerusalém Glória ao Senhor Jerusalém Ó Sião, canta louvores ao teu Deus Agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Lança um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, este Deus que me dá tudo bem. Lança um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, este Deus que me dá tudo bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Lança um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, este Deus que me dá tudo bem. Pelo amor do coração de nosso Deus, o sol nascente e nos veio visitar. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou e fez surgir um poderoso salvador. Na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, o nosso Pai, de concedermos que libertos do inimigo. A Ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dEle. Enquanto perdurar em nossos dias, serás profeta do Altíssimo, oh menino, pois irás andando à frente do Senhor para painar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados pela bondade e compaixão de nosso Deus que sobre nós para brilhar o sol nascente para iluminar a quanto jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados e para dirigir os nossos passos guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pelo amor do coração de nosso Deus Adoremos a Jesus Cristo que derramando seu sangue no sacrifício da cruz ofereceu-se ao Pai pelo Espírito Santo a fim de purificar nossa consciência das obras mortas do pecado e digamos de coração sincero Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz Vós, que nos destes em vossa bondade o começo deste novo dia dai-nos também a graça de começarmos a viver uma vida nova Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz Vós, que pelo sangue derramado na cruz deixaste escorrer do vosso lado aberto sangue e água por meio desta fonte de vida lavai-nos de todo pecado e dai alegria à cidade de Deus Em vossas mãos, Senhor, está a nossa paz Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou a oração que o Senhor Jesus nos ensinou a oração que o Senhor Jesus nos ensina Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Amém. Amém. Ó Virgem Mãe, Tu que és a mulher por excelência, A quem é primitiva serpente e teme, Porque Tu és a Mãe do nosso Redentor, Jesus Cristo, Aquele que esmaga a cabeça da serpente, Defende-nos das ciladas do demônio.